Diferentemente do real, que temos moedas e notas, as criptomoedas existem apenas virtualmente. São chamadas dessa forma por serem moedas criptografadas, ou seja, por usarem a tecnologia de criptografia para aumentar sua privacidade e segurança. E esse é um mercado em expansão no Brasil. Segundo a Receita Federal, somente de janeiro a março movimentou mais de 45,8 bilhões de reais, um crescimento de 17,7% na comparação com o mesmo período do ano passado. E em crescimento também estão os crimes envolvendo as moedas virtuais, principalmente nas redes. Um caso recente que chamou atenção foi o do ex-jogador do Palmeiras, Gustavo Scarpa. Ele investiu 6 milhões de reais em uma empresa que operava com esse ativo e prometia alto lucro. Mas o dinheiro sumiu. E para coibir golpes como esse, entrou em vigor em junho o chamado marco legal das criptomoedas. Ele foi criado em dezembro do ano passado, mas a regulamentação da lei só saiu agora. O Ministério Público Federal promoveu um workshop em Brasília com quem atua nesse mercado para discutir as mudanças que vieram com o marco legal e para somar conhecimentos. Hoje, as temáticas que mais demandam o Ministério Público ligado a esse assunto são pirâmides financeiras, porque o pretexto da vez para captar dinheiro do grande público são as criptomoedas, investimento em criptomoedas. E, além disso, a perseguição patrimonial. Como se encontrar bens que, eventualmente, tenham sido objeto de lavagem de dinheiro ou ativos que tenham sido convertidos em criptoativos. São duas temáticas muito importantes para a atuação do Ministério Público Federal. O Banco Central é o novo regulador do mercado das criptomoedas. A instituição passou a ser responsável por autorizar as operações, o funcionamento e fiscalizar as operadoras, além de garantir o cumprimento de condições mínimas de segurança para os investidores. O que eu espero que aconteça são duas coisas. Acho que o primeiro é que se exija algum tipo de segregação entre os ativos dos clientes e os ativos próprios das corretoras, plataformas de negociação, que é algo que já tem causado fraudes no exterior. E também níveis mínimos de governança, políticas, controles internos, algum tipo de qualificação para administradores, talvez, como já existe hoje no mercado financeiro. Então, acho que tem algumas questões mínimas de governança interna que o Banco Central se endereçar vai trazer muita segurança para o mercado. Para aumentar o controle, as corretoras agora devem ter sede aqui no Brasil e manter o registro das transações, o que vai trazer também mais segurança jurídica. O Banco Central vai monitorar ainda se os investimentos têm garantias ou não. Hoje, uma dificuldade que a gente, como associação, recebe de consumidor é saber quem são esses prestadores de serviço. Alguns deles estão no exterior, não tem um CNPJ no Brasil que o consumidor possa se socorrer. Olha, eu quero saber do meu saldo, meu saldo sumiu, então meu dinheiro, onde está? Acho que esse é um ponto super importante para ser destacado dentro e dentre essas dificuldades iniciais do setor, mas acredito que com a legislação isso deva avançar e melhorar. Outro ponto que também foi destacado no evento em Brasília, que contou com a presença do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, foi o endurecimento das punições contra as fraudes. O crime de estelionato especializado em ativos virtuais, por exemplo, prevê pena de 4 a 8 anos de prisão e multa. É importante que nós não só cuidemos do combate à criminalidade, à macro e à micro, mas também nós cuidemos do desenvolvimento econômico, social sustentável, velando por um ambiente socialmente equilibrado.